Pronto gente, vou apresentar o clássico Motorradio RPF-M71 Fala galera do canal, Thiago na Resenha, vem comigo Ness Galera, bem-vindo ao último vídeo do ano de 2023 É o Rádio e a TV do Mês Sim gente, vocês sabem que todo começo de mês aqui no canal do YouTube Tem o Rádio e a TV do Mês Qual que é o Rádio e a TV do Mês? O Rádio é um rádio da Motorradio E a TV é uma TV Sharp de 16 polegadas, do gabinete vertical Bora conferir esse clássico dos anos 80 aqui no canal? Galera, se liga aí Vamos falar do Motorradio 7 faixas O RPF-M71AC Pronto gente, vou apresentar o clássico Motorradio RPF-M71 Receptor analógico, igual vocês sabem muito bem Ele é 7 faixas, tem o SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 O MW FM, o FM dele começa no 88 MHz E termina no 108 MHz Já o MW dele, que seria o AM dele Começa no 540 KHz, termina no 1600 KHz Igual vocês estão vendo ali no... O Dizeres ali, ele é um rádio portátil de 7 faixas Igual eu já acabei de ler para vocês E gabinete totalmente monocromático preto A antena já está erguida Lembrando que agora são mais de 19 horas Agora é um horário noturno aqui em casa E vou fazer o teste com ele somente no... No FM, tá galera? Para não consumir muito tempo aqui com vocês no vídeo Lembrando que aqui do lado direito do gabinete Tem a escala dele, gente Tá vendo? Do 1 ao décimo A escala de frequência Muito bacana, né? Esses rádios cada vez mais, gente Tá virando mosca branca Tá virando uma joia rara Lembrando que o teste que eu vou fazer com ele agora Vai ser no AC, na rede elétrica Lembrando que ele é alimentado por 4 pilhas tamanho médio Né? Tipo C E bora conferir comigo a apresentação do vídeo Pronto, eu já vou ligar ali agora O som dele é excelente, bom alto Você está vendo? Eu também, eu não acho que é jogador desprezível Não, eu vou ficar Vamos fazer um esboço aqui de jogadores pra... Afiar Atenuante é um avanço Na verdade nós acabamos com a prescrição dos crimes contra a dignidade Penal ou atenuante Ou seja, a possibilidade de abrandamento É sempre amém Cara, tá na hora de você fazer alguma coisa que é... Falta no meu coração Melhor zero quilômetro Com pronta entrega Parece que você já... Usados de crimes previstos na lei Maria da Penha Sem a necessidade Bom que agora está tocando música, mas tem muitos comentários agora, né galera? Pra vocês ouvirem um pouco E 27 anos cobrindo o santo sou eu Tá bom? Shopping SP Marketing Um novo SP Marketing de presente pra... Com certeza, com certeza Vamos ver ela Vamos ver, vamos ver ela Era certa Quando eu estava pronto ele tinha que me colocar Malandro, malandro na declaração 6, 6, 6 6, 6, 6 5, 6, 7, 8 Estão vivenciando e acostumando com agressão dentro de casa No momento que essas crianças estão ali crescendo Elas já estão vivenciando e acostumando Então lembrando que hoje é quinta-feira galera E vou subir o vídeo amanhã cedo Sexta-feira Beleza? E pra vocês olha que é sexta-feira aí no caso Galera agora sim vamos falar da TV Sharp Da C1616A de 1984 Pronto galera Agora vou apresentar pra vocês Um clássico do início dos anos 80 É uma TV 16 polegadas Da C1616A de 1984 As que eu tenho aqui em casa Ela foi lançada em 1983 Ficou até 1986 Vamos lá gente Ela é uma TV em cores Ela tem oito teclados e canais Igual vocês estão vendo Oito indicadores e canais numéricos ali em cima Igual vocês estão vendo É o Kinobe Liga, desliga, volume O Kinobe do AMI E um detalhe gente Ela tem a tela do alto-falante Do lado frontal direito Por ela ser o segmento do gabinete vertical Embaixo Ela tem os comandos de cores Contraste, bilho, saturação Contraste e mates E o fone de ouvido O que acontece gente Essa TV está com uma imagem incrível Incrível mesmo Ela está bem conservada Tudo Ela só não vê o plug original da Sharp Mas tudo bem Tem todos os dizeres dela Certinho Mas vamos lá gente Quando eu ligo ela Ela demora um pouquinho Pra aparecer a imagem O som já sai instantâneo Mas a imagem não Mas depois que eu ligo essa TV Vocês vão ver o que é TV funcionar de verdade Aqui eu vou ligar ela Que o conversor eu quero deixar ligado Pra não perder tempo aqui Vou ligar pelo televisor Olha lá O som já saiu Olha lá O som já está saindo Agora está abrindo a imagem Deixa eu Gente para vocês assistirem essa TV Com som bacana Eu recomendo vocês Ouvir pelo volume do conversor digital Não pelo volume do televisor Por quê? Pelo volume do Do conversor digital Ele não sai com ruído De som analógico E o volume é um pouquinho mais baixo E mais agradável Olha O som que vocês estão ouvindo É só do conversor Vou aumentar aqui pra vocês verem Olha Estou aumentando Eu vou trocar de canal Colocar no set Vou dar um zoom pra vocês verem a imagem dela Deixa eu arrumar aqui Pronto Olha só como está linda a imagem dessa TV Olha o volume que vocês estão ouvindo É pelo conversor Certo? Agora eu vou aumentar lá no Que nobre liga, desliga volume Pra vocês ouvirem o som dela Pelo televisor Vai ficar ruim o som Olha lá Eu aumentei o máximo do televisor Deixa eu trocar de canal aqui Pra que a gente verem Outros canais Aqui Está vendo? Está cheadeira Olha lá Vamos ver aqui Olha Olha a imagem dessa TV Que lindo Olha lá Olha o som Está ouvindo? Quando aparece uma escrita da imagem O que acontece? Ele começa a fazer ruído De sinal analógico Aumentei pelo volume do televisor Eu vou deixar baixado aqui Somente com o volume do conversor Assim Assim Agora sim Deixa eu aumentar aqui Então é isso gente A TV que eu vou assistir Esse mês aqui De dezembro de 2023 É esse clássico Televisor aqui Que vocês estão vendo Da Sharp Ela é de 1984 A C1616A Aí é o SBT Pra encerrar o vídeo Olha só que imagem gente Dá pra você ler perfeitamente O que está dizendo Nos dizeres ali do vídeo Da TV Opa galera Que bom que vocês curtiram o vídeo até aqui Obrigado Tamo junto O próximo vídeo Que eu vou postar aqui no canal do YouTube Pra vocês Vai ser a apresentação Do funcionamento do Lunga A7 30 anos da Motobras Que eu estou devendo pra vocês Não esqueci desse vídeo Beleza gente E aí Tchau, tchau.